O que é isso aqui? Os caras estão ditados! Ah, nós também! Nós também ali! Ai, mas que porra! Esse é o Raelo brasileiro, família! Que desgraça tá acontecendo aqui! Esse aqui é o Raelo brasileiro! Duas piques de cada lado! Ninguém sabe quem tá mais chutado que quem! Comprei minha bota, finalmente! Puta que pariu! Vou fazer aqui meu tanque também, que eu tô puto! Ai, meu item nem faz aqui meu tanque! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí